Oi sereias, tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta ao meu canal. Eu tô aqui para mais um vídeo e hoje eu vou fazer um tutorial de make, tá? Mais um com inspiração na Kelly Jane. Aqui eu sei que vocês gostam bastante e eu sei que também vocês sabem de quem eu tô falando. Então eu vou deixar a foto aí do lado para vocês verem. Eu vou fazer essa make hoje super inspirada porque eu adoro o estilo de make que elas usam, as Kardashian. E eu tenho o prazer de compartilhar esse vídeo com vocês, esse make com vocês para fazer vocês aprenderem para fazer aí na casa de vocês e arrasarem. Então não perde o vídeo, assiste até o final e roda a vinheta. Bom, primeiro passo, vamos aplicar o primer, tá? O primer que eu vou usar hoje é o da Zanf, que eu adoro esse primer. Fiquei até de trazer resenha para cá e eu ainda vou trazer. É um primer... É um primer com ácido hialurônico, vitamina C e colágeno, tá? Então ele promete suavizar bastante os teus poros. E eu acredito muito que ele consegue me entregar isso e ele é mais assim, diferente do da Bruna, que é mais hidra. Vocês viram no outro vídeo que ele era mais branquinho, mas eu gosto bastante desse aqui também porque ele consegue super suavizar os meus poros, tá? Deixando com que, quando eu passe a base, não marque tanto os poros assim. Eu acredito que ele suaviza bem mais do que o da Bruna. Pronto, de primezinho aplicado. Próximo passo, vamos vir com a base. A base que eu escolhi hoje foi a da Bruna Tavares. Porque eu acredito que ela deixe uma cobertura mais natural e, ao mesmo tempo, cobre bastante o que a make da Kardashian traz, tá? Que é uma make mais natural e, ao mesmo tempo, uma alta cobertura, só um delineado super marcante. Então vocês vão gostar muito da make. Então vocês vão gostar muito do que o da Bruna Tavares. De base aplicada, vocês viram aí como a pele ficou super suave, com o prime e com essa base. Eu adoro também esse pazinho. E aí, o próximo passo, vamos vir com o corretivo, tá? O corretivo que eu vou usar hoje vai ser o da Vult, porque eu usei uma base mais natural e eu preciso de uma cobertura maior na região da área dos olhos, tá? Por isso que eu vou usar esse da Vult, porque eu acredito que ele me dá uma cobertura alta. E é isso, vamos aplicar na zona T. E aí E aí E aí E aí Corretivo aplicado. Vocês estão vendo aí que realmente cobriu aqui na área dos olhos. Não tanto, até porque eu precisaria de um corretivo com uma cobertura maior, porque a região da área dos meus olhos é um pouco mais fundinha e ele precisa de uma cobertura maior. O corretivo ficou super bacana junto com a base. E aí, agora vamos preencher a região dos olhos, tá? Vamos fazer esse olho é super importante, porque a Kelly, né, traz esse olho mais simples, mais marcado com o delineado E um pontinho de luz super bacana na cor rosa. E eu vou fazer isso agora pra vocês, tá? E a paleta que eu vou usar, o rosa, vai ser aquela que eu tinha trago pra vocês no outro vídeo que fez muito sucesso de sereia. Eu vou deixar aqui na descrição pra você assistir depois que terminar esse e eu venho já. Seis horas e meia depois. A paleta que eu falei pra vocês que eu vou usar vai ser essa, tá? Porque me traz uma diversidade de rosa maior e a corzinha que eu preciso, tá? Que é esse rosa aqui mais clarinho, tá? Aí vai ter esse pink aqui. Mas na make que eu trago a inspiração, ela usa um pontinho de luz de um rosa super claro. Não é aquele pink, tá? Bom, agora eu vou passar só aquela corzinha clara pra dar aquela iluminada, né, na pálpebra. E aí eu vou usar aquela paleta da Playboy, tá? Que eu já havia mostrado pra vocês. Daí eu vou passar aqui, ó, pra vocês verem. Pronto, apliquei, ok? E agora vamos vir fazendo o delineador. Pra quem não sabe fazer o delineador, eu já fiz um vídeo ensinando com vários truques. Na verdade, dois truques, tá? Que você precisa saber que vai dar super pra você fazer aí na sua casa. E não tem mistério, não tem segredo. É só prática e truque, tá? Então assiste o vídeo, eu vou deixar na descrição. Eu vou usar o delineador da Mari Maria. Falei pra vocês que eu não gosto tanto dele. Mas eu vou dar mais uma chance pra ver se eu consigo mudar de opinião com esse delineado. Porque fala sério. Eu já descobri o truque desse delineado, tá? Ele tem que ser usado na diagonal. E eu não gosto de passar delineado na diagonal. Pra mim, o segredo é sempre a pontinha do delineado. Então, por isso que eu não gosto dele e não tem segunda chance. Eu vou só vindo aplicar com ele e pronto. Resultado ficou assim. Eu adorei, tá? Vocês viram aí que não tem mistério. Vocês podem falar até pra mim. Nossa, você passa o delineado super rápido. Como é que faz isso? Gente, é muito, muita, muita prática. É o que eu falei pra vocês da técnica, tá? Então, é só costume também. E é isso. Não tem mistério. Próximo passo, vamos vir aplicando o ponto de luz no olho, tá? E aí eu venho com esse pincel minozinho. E vou aplicar aquele rosa que eu mostrei pra vocês, tá? Ó, esse aqui dá pra... Olha esse ponto de luz. Gente, eu amei de verdade. Tá muito lindo. Abaixo, na linha d'água, eu vou vindo aplicar o iluminador da Vult, tá? Pra poder a gente aumentar esse olhar. Vocês precisam fazer essa make na casa de vocês. Muito babado essa make. E eu ainda nem finalizei que o segredo tá nos lábios, tá? Então, eu vou vindo aplicar o mesmo iluminado aqui na região da sobrancelha pra poder iluminar também. Vocês viram aí, agora que eu apliquei na linha d'água e iluminei a região da sobrancelha, tá? Próximo passo, vamos vir agora fazendo a sobrancelha, tá? Porque a Kelly super marca a sobrancelha. Vocês sabem que eu prefiro mais natural, mas a gente precisa marcar essa sobrancelha pra que a gente possa ficar com essa make mais parecida, ok? Então, eu vou usar essa sombra de sobrancelha em gel, ok? É da Miss Larry. E aí, eu venho com um pincelzinho na diagonal. Só um momentinho. Alguns centímetros depois. Eu venho com esse pincelzinho, ó, na diagonal. Daí, eu venho com essa sobrancelha, com esse pigmento. Primeiro passo, vamos vir penteando a sobrancelha, tá? As Kardashians têm o costume de pentear a sobrancelha pra cima, tá? E aí, eu gosto muito porque eu acredito que fica super natural. Continuando, eu acho que fica super natural, tá? E aí, vocês penteem bastante assim pra cima. Ó. Certo? Sempre pra cima. E vamos vir agora aplicando uma corzinha nessa sobrancelha, né? E aí, vamos aplicar agora com esse pigmento. Se você ainda não sabe corrigir a sobrancelha, comenta aqui embaixo que eu trago um outro vídeo te ensinando, tá? E esse vídeo eu vou só aplicar pra vocês verem. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A diferença de um olhar com a sobrancelha é feita e o outro sem a sobrancelha é feita. Comenta aqui embaixo qual dos dois você prefere, tá? Vou fazer agora o outro lado pra poder a gente prosseguir no próximo passo. E aí, vamos lá. Quanto vocês viram aí que tá tudo aplicado, bem bacana, né? A sobrancelha dessa forma. Eu gostei bastante. Se você não sabe delinhar, por favor, comenta aqui embaixo que eu trago o vídeo pro canal. Próximo passo, vamos vir aplicando o Curvex e o Rímel, tá? Vou usar o Curvex da Contemograma e o Rímel da Boca Rosa. Próximo passo, vamos vir aplicando o Curvex da Contemograma e o Rímel da Boca Rosa. Tá ficando muito, muito linda. Tá ficando melhor do que eu imaginava. Porque quando eu faço a make pra vocês, eu sempre trago de primeiras impressões. É que ao vivo eu faço junto com vocês. Eu não aplico antes, eu não vejo qual sombra eu vou fazer. Sempre é no improviso. Eu acho que fica o vídeo mais legal, tá? Então, o próximo passo, vamos vir agora contornando a região do rosto. Porque ela tem um contorno super marcante também na make, tá? Mas nada chineladas, super suaves. O contorno que eu vou usar hoje vai ser o da Boca Rosa. Que eu acredito que é super o meu tom. Eu acredito que não vai marcar tanto. E aí eu vou misturando apenas essas duas cores aqui. Porque a outra é muito escurinha. Então, com esse pincel mais chanfradinho, vou aplicar só aquele trucozinho que eu ensinei pra vocês. Três dedinhos só aqui, tá? Na região do queixo também é muito importante. Na tédica também. Vocês viram aí que já deu uma diferença, né? Agora vamos vir contornando o nariz. Porque é muito importante. E aí eu vou vir marcando aqui. Como eu já ensinei pra vocês. E só esfumar depois, tá? Olha só o que é um contorno. Gostei muito. Diminuiu bastante aqui o meu nariz. E deu aquela iluminada aqui acima do nariz. E aí agora vamos vir com o blush, tá? O blush que eu vou usar vai ser o da Avon. Porque ele traz um rosa pink estilo Kyler. E ainda com um brilho, tá? E é por isso que eu vou trazer. Vai ser esse daqui. Aquele pink maravilhoso. E aí vou vir com aquele pincelzinho na diagonal, sorrisinho. Detalhe, meninas. Se vocês não tiverem cuidado. E não souberem passar o blush. Esse blush especificamente. Vocês vão pesar a mão muito. E aí vai ficar tipo aquela cara de chinelada. E não vai ficar legal. Então vocês precisam esfumar muito. Pra que fique tipo aquele rosinha super saudável. E agora vamos vir com o iluminador. O iluminador que eu vou escolher hoje. Vai ser aquele daquela paleta da Mari Maria. Porque eu acredito que me traz um iluminado gold e rosé ao mesmo tempo. Tanto é que eu falei pra vocês que tá até acabando já. É o queen. E aí com o dedinho mesmo, ó. Vou mostrar pra vocês de perto. Eu aplico aqui, ó. Em cima. Tá? Somente aqui. Porque a highlight não traz um iluminado até aqui. Ela só traz na maçãzinha do rosto, tá? Então do outro lado também a mesma forma. Acima do nariz, como eu falei pra vocês. Onde a gente não contornou. É onde você vai passar o iluminado, tá? Acima dos lábios também. Naquelas listrinhas onde eu falei pra vocês, tá? Que é muito bacana. Se você quiser também, um segredo é até pra você aumentar essa parte. Você aplicar o contorno. Aqui, ó. E esfumar também. Abaixa aqui também, ó. Deixe o like se você estiver gostando da make, tá? Não esquece de compartilhar com as amigas. Se você ainda não for inscrito e for nova, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pro YouTube te informar sempre quando tiver com vídeo novo. Agora eu venho com a parte principal, que é dos lábios. Os produtos que eu escolhi hoje foram especiais pra make, tá? Porque eu acreditei que combina bastante. Super parece com os lábios dela. Que é esse da Tracta. É a cor Canela 62. Procurei muito, muito, muito pra poder parecer bastante. E o lápis pra contornar da Tracta também. Não tem a corzinha. Ó, porque ele já tá nos finalmente. Porque eu usei bastante. Eu comprei ano passado. E aí, é um marronzinho. Que a gente vem contornando os lábios. E o da Tracta a gente vai aplicar no fundinho. Justamente pra parecer o natural. E o contorno é só pra poder abrir o olhar no centro dos lábios, tá? Então, esse é o principal ponto da Mineiro. Vamos vir aplicando o batom, tá? Da Tracta. Esse é o líquido. Resultado ficou assim, tá? Agora vamos vir aplicando o contorno dos lábios, tá? É muito importante pra que vocês não borrem. Porque é muito fácil de borrar. Mas aí depois vocês vêm corrigindo só com o corretivo se vocês borrarem, ok? Então, vamos vir aplicando o contorno dos lábios. Resultado final é esse. Eu adorei. Mais de perto pra vocês. Resultado final da make é esse. Eu amei. Gostei bastante. Achei super que combinou com a make da Kylie, tá? E aí vocês viram que não é muito difícil de fazer. Tem que ter só um pouco de cuidado. Quando você for contornar os lábios pra não borrar. Mas eu falei que vocês podem corrigir com o corretivo. Aqui o pontinho de luz ficou super bacana. O iluminado aqui também eu gostei. O blush. O delineado. Eu achei que ficou super parecido. Se você também gostou da make, não esquece de deixar o joinha. Comentar aqui embaixo as sugestões de vídeo. Também de compartilhar com as amigas. E de se inscrever no canal, tá? Um beijo no teu coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí